União, Estados e Municípios Unidos em prol da alfabetização. É o compromisso nacional criança alfabetizada lançado nessa segunda-feira. Meu nome é Maria Eduarda e eu tenho 7 anos e já sei ler. Me disseram que ler e escrever é o caminho para realizar meus sonhos. Maria Eduarda já sabe ler e escrever, mas 56% das crianças na idade dela ainda não são alfabetizadas no Brasil. A alfabetização é uma etapa fundamental na trajetória educacional de qualquer indivíduo, possibilitando uma transformação social. Essas habilidades não apenas expandem seus horizontes intelectuais, permitindo-lhes acessar e compreender uma ampla gama de conhecimento, mas também promovem a sua participação ativa na sociedade. E para mudar essa realidade, o Brasil lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. União, Estados, Distrito Federal e Municípios vão trabalhar juntos para garantir que todas as crianças brasileiras saibam ler e escrever ao fim do segundo ano do ensino fundamental, quando elas têm entre 6 e 7 anos de idade. O compromisso também vai reforçar a alfabetização dos alunos do terceiro, quarto e quinto anos afetados pela pandemia. Para isso, serão investidos 3 bilhões de reais nos próximos 4 anos em ações como a formação de professores e gestores, distribuição de materiais de ensino e avaliações diagnósticas do desempenho das crianças. Estados e municípios vão poder elaborar suas políticas de alfabetização de acordo com a sua realidade, tudo sob a gestão do governo federal. É importante também levar em consideração as diferenças de realidade de cada território. Portanto, nós podemos comparar o território da Amazônia com o território do Sul e Sudeste. São territórios diferentes, são especificidades diferentes. Nosso compromisso é claro. Nenhuma criança brasileira ficará para trás. Estados, municípios, especialistas, os gestores e os professores mostrarão que juntos somos capazes de ajudar as nossas meninas e meninos a superar os males que a pandemia e o descaso causaram a elas.